Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui gravar pra vocês a tag apaixonada por decoração e quem criou essa tag foi uma leitura da Fabi Santina Belli e daí ela mandou pra Fabi e a Fabi gravou eu vi, achei muito legal e resolvi gravar também tô aproveitando que eu tô na fase de arrumar o apartamento, decorar e vim gravar pra vocês então se você quiser continuar assistindo esse vídeo, é só vir comigo Bom, primeira pergunta, não repare não que eu tô aqui lendo na minha agenda você prefere uma decoração vintage ou moderna? Gente, eu acho linda a decoração vintage, mas eu pessoalmente prefiro uma decoração toda moderna eu sou apaixonada por decoração moderna e se eu pudesse meu apartamento seria aqueles úteis modernos todos chiques eu gosto do vintage, mas eu gosto mais de colocar detalhes como um objeto decorativo e não todo o apartamento Número 2, você prefere uma parede colorida, nude ou com papel de parede? Bom gente, eu prefiro uma parede nude, eu não gosto muito de parede colorida, não sou muito fã, não faz meu estilo eu gosto sim de parede com papel de parede, apesar que eu acho que não, os apartamentos assim, a gente ainda não decidiu acho que não vai ter, se for ter vai ser atrás, na parede da... Se a gente for colocar papel de parede, vai ser na parede da cabeceira da cama, mas a gente ainda não decidiu então eu prefiro uma parede nude, não tudo branquinho assim demais não, mas uma parede mais assim, nude mesmo mais pro tono de cinza, não tão escuro e não tão claro Número 3, você é maluca por uma casa super limpa? Não gente, não sou eu acho assim, quando eu tiver meu apartamento, eu vou querer, claro, manter tudo organizado pra receber visita e tal, eu gosto de um apartamento organizado, mas eu não sou maluca por limpeza até porque eu vivo isso em casa, minha avó, gente, ela é a louca da limpeza ela acorda 5 e meia da manhã pra arrumar a casa, daí eu vou trabalhar, chego e quando é 2 da tarde, ela ainda tá limpando a casa, então eu acho que, assim, desse jeito eu não vou ser esse ponto, eu não quero ser assim mesmo, tu tem teu equilíbrio Número 4, você é neurótica com as suas coisas sempre no mesmo lugar? Ah, gente, eu acho que não é questão de ser neurótica mas eu gosto de manter as minhas coisas sempre no mesmo lugar porque é muito ruim, você deixa lá, daí quando você vai procurar, cadê? nunca lá então lá em casa, assim, que é mais gente, é uma confusão porque minha mãe reguarda as minhas cores, minha avó e a gente nunca acha então eu espero que quando eu casar com o meu amor, ele não fique mudando as coisas de lugar Número 5, você gosta de móveis coloridos? Ah, gente, assim, eu não sou muito fã eu prefiro móveis na cor branca ou na cor de madeira mesmo colorido não, eu acho que se eu fosse morar sozinha, talvez uma penteadeira rosa, assim, ainda vai mas eu prefiro esses móveis mais tradicionais e deixar pra colocar cor nos detalhes Número 6, você tem paciência de separar livros pela cor? gente, eu nunca nem sabia que tinha gente que separava livros pela cor não, eu tenho vários livros, mas eu não separo pela cor eu sou mais ou menos igual a Fabi, eu separo por tamanho então eu deixo os maiores primeiro e vou descendo tipo uma escadinha e não separo pela cor, talvez até que fique bom, né, não sei e lá em casa eu guardo um armado, nem tá cabendo mais e no nosso apartamento eu quero, no segundo quarto a gente vai fazer um escritório então eu quero fazer prateleiras, duas prateleiras pra eu colocar meus livros porque eu amo ler e sou apaixonada por eles bom, e a última, essa tag é bem rapidinha é a 7, fala pra você taguear 5 pessoas e na verdade eu vou taguear mais porque agora o YouTube tá cheio de blogueiras que falam de casamento então eu tenho várias amigas blogueiras e eu quero que todas respondam então eu vou taguear a Ariadne do blog Apenas Três Palavras a Ana do blog As Melhores Amigas da Noiva a Michelle do blog Aventuras A2 a Ingrid do blog Dona Ingrid a Jéssica Moraes do blog Uma Linda Promessa a Cassie do Coisas de Cassie e a minha conterrânea, a Nathalie Nunes então meninas, espero que vocês respondam quando responder, deixa o vídeo aqui, tá bom? bom gente, essa foi a tag apaixonada por decoração espero que vocês tenham gostado eu tô na fase de comprar várias coisas pro apartamento ainda não deu pra eu trazer as coisinhas aqui pra mostrar pra vocês em vídeo mas em breve eu vou fazer esse vídeo também quero fazer um tour pelo apartamento que tá começando reformas a gente vai colocar gesso, tá instalando luminárias então quero fazer esses vídeos e em breve vai estar aqui no canal, tá bom? então se você gostou desse vídeo dê um joinha não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo porque assim você recebe todos os vídeos em primeira mão tá bom? então, beijos, tchau!